Dei-te tudo o quanto tinha E não estou arrependida Dei-te tudo o quanto tinha E não estou arrependida Trocamos alma por alma Damos amor por amor Pegamos vida por vida Trocamos alma por alma Damos amor por amor Pegamos vida por vida E neste amor tão feliz Nossas vidas vivem mais E neste amor tão feliz Nossas vidas vivem mais Porque eu vivo o que tu vives O que eu sinto também sentes Em tudo somos iguais Porque eu vivo o que tu vives O que eu sinto também sentes Em tudo somos iguais Que o nosso amor Que o nosso amor Assim seja A vida inteira E que toda a gente saiba Como é bonito na vida Amar-se desta maneira E que toda a gente saiba Como é bonito na vida Amar-se desta maneira Amar-se desta maneira E que toda a gente saiba E que toda a gente saiba Como é bonito na vida Amar-se desta maneira Amar-se desta maneira Amar-se desta maneira